Vamos falar de venda de fundo imobiliário comparado com uma venda de um imóvel normal. Isso que eu vou falar é experiência própria, é o que eu vivi e quero compartilhar com vocês para vocês terem uma noção de como funciona o tempo de espera para você receber um dinheiro quando você vende um imóvel. Eu tinha um imóvel em Curitiba e em julho de 2017 eu resolvi vender aquele imóvel. Então, julho de 2017 eu comecei a procurar uma imobiliária e coloquei o imóvel para vender. Quanto tempo demorou para eu vender o imóvel e receber o dinheiro que caiu na minha conta hoje? Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui, é dia 21 de maio de 2018. Então, em julho de 2017 ficou na imobiliária lá em Curitiba, na imobiliária Apolar. A partir daquele momento começou a divulgar e apareceu lá um interessado. O preço do imóvel estava alto, não conseguia vender, não conseguia, tive que abaixar o preço até que apareceu um interessado no dia 30 de setembro de 2017. Olha só, 30 de setembro de 2017, nós estamos em maio de 2018. Ocorreu os trâmites de documento, coisa e tal, e o contrato foi assinado no dia 29 de março de 2018. E eu fui receber o dinheiro no dia 22 de maio de 2018, que é hoje, 22 de maio de 2018. Então, veja, são 10 meses desde o momento que eu quis vender meu apartamento até efetivamente o dinheiro cair na minha conta. São 10 meses, quase um ano de demora para receber o dinheiro da venda de um apartamento. É muito tempo. Por exemplo, se eu tivesse um fundo imobiliário e eu quisesse vender, no mesmo dia eu vendo o fundo imobiliário. Vamos supor, por hipótese, que eu tenha um apartamento de 100 mil reais. Eu teria que esperar quase um ano para todo o trâmite para eu receber esse dinheiro. Se eu tivesse os mesmos 100 mil reais em fundos imobiliários e quisesse vender, eu ia na minha corretora, entrava na página, dava um clique lá de comando de venda. Na mesma hora, já a ordem já era executada, dependendo do fundo da sua liquidez. Receberia o dinheiro no outro dia. Já com imóvel físico, demorou 10 meses para eu receber o dinheiro. Esse dinheiro desse imóvel vai ser alocado em fundos imobiliários e em tesouro direto em CDB. Porque qual é a técnica, o que eu uso para a minha vida de investidor que eu transmito aqui para quem quiser copiar, quem quiser ter aí como ponto de referência ou não, dependendo do que você se sinta confortável. Eu aloco 70% do meu patrimônio em renda fixa e 30% em renda variável, que é fundos imobiliários e também ações. Então, 30% de 100 mil é 30 mil. 30 mil para fundos imobiliários e ações, 70 mil em CDB e em tesouro direto. Por quê? Porque eu tenho segurança na renda fixa e tenho oscilações na renda variável. Então, veja só a demora que demorou para eu receber o dinheiro da venda de um apartamento. Demorou muito, 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 muito mesmo. E nesses 10 meses eu fiquei pagando condomínio, fiquei pagando energia, fiquei pagando gás. Tive todas as despesas da corretora. Foram mais ou menos em torno de 17 mil reais que eu perdi na venda do meu apartamento pelo tempo que ficou parado e pelo 6% que eu paguei para a corretora. Então, foi em torno de 17 mil reais ali que eu perdi durante esse tempo todo. Então, veja bem quanto que você perde de dinheiro na hora de você vender um apartamento, de você vender uma casa. Porque tem todas as despesas, tem impostos. No fundo imobiliário é muito rápido, você não tem esse serviço de corretagem. Então, tem essa vantagem nos fundos imobiliários, que você recebe todos os meses os proventos e quando você quer vender, é muito fácil você vender um ativo de fundo imobiliário. Eu tinha, então, apartamento, hoje não tenho mais. Todo o meu patrimônio está estruturado em fundos imobiliários, em ações, em tesouro direto, em CDB, em LCI. Um pouquinho em cada lugar, porque eu estou diversificando. Então, aqui era mais um desabafo, mais uma informação para você que deseja comprar imóvel e deseja vender, que você está iniciando agora. Quem já tem experiência, isso daqui já é corriqueiro, ele já entende. Mas se você está iniciando agora em investimento, em ações, saiba que é muito burocrático você vender uma casa, vender um apartamento e é muito fácil você comprar e vender fundos imobiliários. Então, essa é uma grande vantagem dos fundos imobiliários, que você não paga impostos na hora de vender, porque você só paga se você realmente vender todo o ativo, aí você recolhe o imposto de renda. Mas nos seus proventos mensais, você não recolhe o imposto de renda, você não paga o imposto de renda, você não tem taxa de corretagem de imobiliária. Então, esse era o vídeo de hoje. Eu queria passar um pouquinho da minha experiência aqui e espero que você tenha gostado. Se gostou, já dê seu joinha. Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. Aproveite, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.